Eu tô feliz, eu não posso ver a má Eu tô vivo, que no pé do chupo chupo mate a minha É muito nova, é muito nova, é muito nova Eu sou uma banda que é pra nós, eu sei lá Eu tô feliz, é muito nova, é amor Ai, 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 eu tô Eu tô feliz, é muito nova, é amor Eu tô feliz, é muito nova, é muito nova Ela teve a vitória, essa é a gente, é o número um